Olá, esse vídeo é para falar do dia em que Conde Klaus resolve trancar a Celina no quarto. Isso mesmo, Conde Klaus obriga a Celina a ficar trancada no quarto para bordar a toalha da promessa dela. Então, vamos ao vídeo. Como sempre, a graça teve que dar um jeitinho e ir lá no banco do Conde Klaus e encher a cabeça do Conde de coisas contra a Celina. Então, Conde Klaus chega em casa decidido a pôr um ponto final nisso e chega e fala para a Celina. O Conde chega em seu quarto e Celina está bordando. Então, ele diz para a Celina, está bordando, né? E Celina diz, é claro, Conde Klaus, pois é uma promessa que eu fiz, então eu estou bordando. E o Conde diz, pois é, sobre isso mesmo que eu queria falar, cabritinha. Eu já estou cansado de ser humilhado debaixo do meu próprio teto. E Celina diz, mas como assim, Sr. Conde? Então, Conde fala, eu tenho razões para duvidar que você tenha feito realmente essa promessa. Eu acho que não houve promessa nenhuma, Celina. E você, você está querendo apenas me enganar. Então, Celina diz, Sr. Conde, o senhor quer se arriscar? Eu renovo essa promessa a cada dia, Sr. Conde. Quer arriscar que um raio caia em cima do seu banco? Então, o Conde diz, o raio não, o raio não. Mas por que não termina o bordado? Então, Celina diz, mas veja só, Conde Klaus, é uma toalha muito grande? Então, o Conde diz, é, mas e essa flor aí que você está bordando agora? Você não bordou ela ontem? Por que que você está bordando ela de novo, Celina? Hein? E então? Muito bem, Celina. Se é uma toalha grande, demorada, você está, a partir de hoje, obrigada a ficar trancada neste quarto até não terminar essa toalha. Se não, eu deixarei pra lá essa história de toalha e irei exigir o meu direito de marido. E você não poderá fazer nada, Celina. E então eu irei trancar você nesse quarto, você só sairá desse quarto quando essa toalha estiver pronta. Você entendeu, Celina? E Celina fica chorando muito e desesperada. E o Conde Klaus então desce. O Conde Klaus sai do quarto, tranca a porta e desce. Ao chegar na sala, Guilherme diz, o senhor estava gritando com a Celina, Conde Klaus? Conde Klaus disse, se estava ou não estava, o problema é meu. Ela é minha esposa, você não tem que falar nada, ser omitido. E então o Reginaldo fala, é Guilherme, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então o Conde continua. A partir de hoje, avisa a todos que Celina irá ficar trancada naquele quarto até terminar de bordar aquela toalha. E então Graça diz, ai, coitadinha da minha irmã, ai, coitada dela, vai ter que ficar lá presa, com uma cara de cínica insuportável. E então o Conde Klaus fala, ela só irá sair de lá sim, depois que o bordado estiver pronto. Então, Celina ficará presa no quarto e ponto final. Bom, o que vocês acharam do vídeo da Celina ficar presa, coitada? Bom, comentem ai. E tudo culpa da Graça. Como sempre, a Graça, né? Aquela cobrinha dá um jeito de tentar prejudicar mais ainda a Celina. Comentem ai o que vocês acharam. Muito obrigada. E deixem um like. E se inscrevam no canal pra dar aquela forcinha. Obrigada e fiquem com Deus. E se inscrevam no canal. 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 Obrigado.